Amar Eu quero amar Amar perdidamente Amar só por amar Aqui, além Mais este e aquele, o outro E toda a gente Amar, amar E não amar ninguém Recordar, esquecer Indiferente Prender ou desprender É mal, é bem Quem disser que se pode amar alguém Durante a vida inteira É porque mente Há uma primavera em cada vida É preciso cantá-la assim florida Pois Deus nos deu a voz Foi para cantar E se um dia é de ser boa, cinzinada Que seja a minha noite uma alvorada Que me saiba perder Para me encontrar Ah Legenda Adriana Zanotto